Vou fazer um pouco mais de oportunidade a esta história para que ela fique apenas em Israel a luz, a cor e ao brilho de construção. Como pode ser fácil fazer uma cidade? Primeiro, historias aos públicos. Depois, tenho coisas para dizer. A outra não vou, mas eu não faço. Temos coisas para nós. E nós vamos fazer um mil novecentos e sete e oito. Tem ministro da cidade de São Paulo. Um homem quase de milhão de amor. Devemos fazer mil novecentos e sete e quatro anos. E eu, mil novecentos e sete eito. E aí É isso aí Eu não sou de mim É que eu sou de mim Se eu me abenço Vou brilho Feio de você Eu não sei 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 Eu estou a falar de 68, 74 e de 1910 porque é o contrário de nós e esses homens ficarão para a história Eu não sei Fizeram Um Graças a Deus E aí 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 O que é isso?